Música Quanto de verde você viu no seu caminho para casa hoje? Ou nem reparou? Pois tem gente que está de olho na importância das áreas verdes urbanas aqui em Botucatu e trouxe também esse tema à tribuna livre da sessão ordinária de 13 de agosto. O direto da sessão agora conversa com a presidente da ONG SOS Cuesta de Botucatu, a Daniela Polizelli, traficante, que falou na tribuna uns minutinhos atrás. Então, primeiro para explicar para quem está assistindo o que são essas áreas verdes urbanas. Boa noite. As áreas verdes urbanas são esses espaços verdes que a gente tem dentro das cidades. Então, podem ser os canteiros, as áreas, as praças, até uma árvore plantada em frente da sua casa ela pode se tornar parte dessa infraestrutura verde, né? Uma vez que para formar esses corredores ecológicos de que tanto a gente fala, elas são extremamente essenciais para afirmar esse caminho. Então, as áreas verdes, elas são super importantes nesse sentido, né? Então, elas estão contribuindo de toda forma, né? Uma parte impermeabilizar, sem impermeabilizar, me desculpe, que você não tem na sua casa. Então, ela faz parte dessa infraestrutura verde que a gente está tentando formar nas cidades, né? Porque uma vez que essas cidades, por exemplo, Botucatu já é uma cidade mais antiga, então, ela agora está sendo voltada mais para esse planejamento urbano, etc. Então, as cidades vão crescendo e as áreas verdes são as primeiras a serem sacrificadas, né? Por especulação imobiliária, por impermeabilização, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado porque elas são extremamente importantes para a manutenção das cidades. Até ia perguntar a questão da importância, você até adiantou. E outra coisa é que elas podem também transformar a paisagem urbana. Faz diferença na vida das pessoas que vivem na cidade? Com certeza. Essa ecologia urbana, ela é extremamente importante, né? Então, esses dias eu estava lendo um artigo de um professor de uma universidade do Oregon, nos Estados Unidos. Eles fizeram um estudo com um centro psiquiátrico e eles fizeram alguns plantios, algumas áreas verdes. Então, eles melhoraram a qualidade de vida dessas pessoas, a saúde dessas pessoas. Elas conseguiram ter uma resposta melhor ao tratamento, à qualidade de vida por conta disso. Então, ela é extremamente, porque a gente pensa só no ambiente, mas o ambiente é tudo, né? Então, ela melhora a paisagem, ela melhora a qualidade de vida, a contemplação, o seu descanso. Então, quando você vai passear, por exemplo, em uma ciclovia que tem uma composição verde, você consegue passear melhor, você tem uma contemplação, você consegue avistar uma ave, algum componente importante, eu tenho certeza que você volta para a sua casa muito melhor e muito mais satisfeito. E agora, como que está a situação de Botucatu em relação às áreas verdes urbanas? Primeiro, falando alguns exemplos positivos, se você puder compartilhar. Olha, Botucatu é uma cidade reconhecida mundialmente pela sua infraestrutura verde, né? Então, o que eu categorizo como infraestrutura verde? Por exemplo, a gente tem duas unidades de conservação aqui, que são extremamente importantes. A gente tem a APA, que é a área de proteção ambiental, e a gente tem o Parque da Marta também, que é uma outra unidade de conservação de proteção integral, né? Então, a gente tem uma relevância cênica e de paisagem muito importante. E aqui também a gente é a área de recarga do sistema aquifero-guarani. Então, essas áreas verdes, elas compõem esse sistema de recarga, né? Não importa, porque o aquifero, ele pega um pouco da cidade também. Então, quanto menos impermeável for, melhor vai ser para a gente, né? Então, Botucatu, assim, ela tem exemplos muito positivos nessa questão. Eu acredito que essa infraestrutura verde, ela está melhorando. A tendência é que ela melhore cada vez mais, para que as pessoas também entendam, né? A função das árvores. Ah, mas a árvore cai, a folha não quer, a suja. Essa importância que ela tem. Porque se a gente pensar no macro, a gente está em cima dos maiores aquiferos do mundo. Então, Botucatu é super beneficiado por isso. Então, eu vejo vários exemplos positivos na nossa cidade. E para terminar, então, falar também dos desafios aqui, ainda pode ser feito na cidade. Olha, como desafio, eu acredito, como eu falei na tribuna agora há pouco, eu acho que a política pública, ela é essencial. Uma vez que a gente tem a estrutura verde composta, a gente tem vontade de trabalhar, a gente tem as instituições, tem a universidade aqui que faz várias pesquisas, que é parceira, que desenvolve vários projetos. Então, o desafio é que a gente consiga compor e que as pessoas, e que os munícipes e todo mundo consiga compor o valor ecológico com o econômico e o social. Então, a gente enxerga essa infraestrutura verde nesse meio, com o pilar de sustentação da política pública. Então, as políticas públicas, elas podem ser leis, elas podem ser estratégias, para que as pessoas enxergam, consigam enxergar esses benefícios que existem na nossa cidade. Então, eu acredito que esse é o maior desafio, da gente fazer a nossa parte. E conscientizando aqui, inclusive, na sessão ordinária de hoje. E obrigada pelas informações. Mais um pouquinho sobre as áreas verdes urbanas para o direto da sessão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.